Olá, olá pessoal, beleza? Olha só, imaginou você ter funcionários de inteligência artificial podendo trabalhar para você, você, sua empresa, exatamente isso. Funcionários que você na verdade não paga, mas você tem e que usam inteligência artificial. Legal, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para você uma plataforma que oferece vários funcionários, várias inteligências artificiais de forma gratuita que você pode utilizar e vão te ajudar com certeza no seu dia a dia. Vamos lá. Chegando agora aqui no canal, você não é inscrito ainda, te convido agora mesmo a clicar. Clica ali no botãozinho vermelho logo baixo, se inscreve, não custa nada se inscrever, mas assim você ajuda o canal também, deixando um like e você ajuda o canal a crescer e você também, claro, cresce junto porque você recebe vídeos todos os dias, vídeos novos aí que com certeza vão clarear algumas coisas para você. Talvez você deixou de pegar algum detalhe e ver algum vídeo, não sabia disso ou daquilo e vai saber assistindo os vídeos aqui no canal, tá? Então, te inscreve e vamos lá para a tela agora mostrar como que funciona essa plataforma. Muito bem, pessoal, já estou aqui no site e olha só, é esse site aqui, gptboss.com, coloca ali no Google que você vai encontrar facilzinho, tá? Posso deixar na descrição do vídeo também para facilitar para você, por isso, facilita aí, clica e deixa um like no vídeo também, tá? Ele vai estar em inglês, pessoal, eu traduzi ele aqui para colocar em português, que é GTP Boss, é a maior empresa inteira, GTP Boss é uma empresa inteira no seu bolso, tá? Eita, estou mal de português. Pronto para ser o chefe, então, aqui ó, esses especialistas já ajudam você a iniciar, dimensionar pequenas empresas, fornecendo consultoria especializada, executando tarefas avançadas, é, bom, vamos para a prática. Olha aqui, ó, dá uma olhada no site, vocês podem estar dando uma olhada no vídeo também, sendo que ele também vai estar em inglês, mas não tem problema, essa é a plataforma do site, aqui tem tudo muito mais detalhes sobre, tá? Ele é um plano aqui, ó, esse aqui é o teste grátis, tá? Depois, se vocês acharem interessante, claro, vocês vão ter aqui um plano, se vocês quiserem, mas, mas, claro, primeiro eu vou mostrar como ele funciona para depois você ver se você achou interessante ou não. Então, você vai clicar aqui em teste grátis, vai clicar aqui e vai entrar com a tua conta Google. Muito bem, já abriu aqui, pessoal, e aí a gente vem aqui em especialistas, ó. Tem várias coisas aqui, ó, ferramentas, perfil de negócio, tá? Bate-papos salvos, tá? Vem especialistas aqui, ó, e vamos ver aqui, ó. Encontre um especialista, tem aqui, ó, vários nomes, né, aqui abrindo as fotinhas de cada um deles, vários especialistas aqui, ó, tá? Especialistas em vendas, temos especialistas aqui, ó, especialistas clássicos, os especialistas aqui, atualizar para o acesso, Ah, então, esses aqui são o que você tem que, né, atualizar aí o pacote para você poder utilizar, tá? Mas, para nós ter uma prévia aqui, ó, especialistas em recursos humanos, tecnologia, design, então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, especialista em geração de leads, tem aqui o Michael Pertz, aqui, desenvolvedor, inteligência, até esse aqui tem treinador de vendas, ou, por exemplo, aqui, ó, gerador de leads, aqui, treinador de vendas, gerador de produto, gerente de produto, vou pegar esse aqui, ó, eu vou clicar em cima dele, e eu vou, aqui, ó, ocorreu um erro, porque a gente, com certeza, porque a gente colocou ele em português, tá? Então, geralmente, essas ferramentas não funcionam muito bem em português, tá? Então, deixar aqui, ó, voltou para inglês, podem ver que tá, agora tá ok. Eu vou pedir para ele, assim, ó, como faço para aumentar as minhas vendas. É só um exemplo, tá? Vou dar um enter aqui, ó. E aí, ele já vai me dando aqui, ó. Vou esperar ele terminar aqui, a gente já coloca em inglês ou português, ele tá colocando em inglês. Muito bem, parecia ter um bug aqui, enquanto ele digitava. Então, aqui, ele já colocou aqui várias etapas, aqui, entenda o seu cliente, ofereça o valor, prospecção, é, fechar o negócio, tudo aqui sobre o que você perguntou, tá? Então, para que você entenda, pessoal, é, aqui eu vou voltar aqui também no início, para que você entenda, deixa eu voltar aqui, ó, nos especialistas, aqui, ó, experts. Aqui, pessoal, para que você entenda, tem um especialista para cada segmento. Então, se você, por exemplo, quer aqui, um especialista em leads, você quer adquirir leads, você clica nesse especialista e pergunta para ele como faz para adquirir, é, é, esses, esses leads, tá? E tudo aqui, por exemplo, como criar um produto. Você vai conversar com esse especialista que vai criar, vai mostrar, vai conversar com você como cria um produto. Ou, tudo que seja relacionado a produto, você vai poder conversar com essa pessoa. Essa aqui, por exemplo, né, aqui é, que era sobre, é, a vendas, é um consultor em vendas que vai te ensinar todas as táticas de venda, vai, tu vai falar com ele, conversar com ele, tudo sobre vendas. Então, ele vai estar orientando tudo sobre as vendas. E aqui, pessoal, claro que depois vocês gostarem, tem vários setores daí aqui, né? Eu vou colocar aqui, posso colocar português para vocês entenderem melhor. Ó, treinador em vendas, aqui temos mais, ó, cliquei embaixo, agora aqui, ó, ó, coach de negócios, especialista em geração, mais uma ali, contador, gerente de marketing, aqui, ó, treinador de marketing, gerente de marketing, é legal, ó. Como, ok, ó, vou perguntar para ele aqui, como criar um produto, ó. Acontece isso, porque tá, eu coloquei em português, vocês viram? E aí, eu vou colocar atualizar aqui, ele volta para inglês, mas olha só. É, quero uma ideia de produto, tá, produto digital, para vender, hoje mesmo. Eu dou um enter, eu coloquei em português aqui, e vamos ver o que que vai acontecer. E ele vai começar a me dar aqui, uma estratégia, vai começar a conversar comigo, e passar aqui, como que eu poderia, o que que eu poderia criar, ó. Ó, com base na minha experiência, um produto digital que você pode criar, e vender imediatamente, é um curso online. Aí, ó, muitas pessoas estão procurando, na maneira, tal, 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 ó. Profissionais vão aprender algo novo, no seu tempo livre. Aqui, a outra ideia, seria a venda de um e-book, em um nicho específico, se você é especialista em determinado. Última sugestão, é a venda de conteúdo digital para marketing. Então, olha só, ele já vai me dando algumas coisas. Então, se você, você entendeu, que aqui, você consegue, pessoal, tirar ideias, conversando com esses especialistas aqui, tá? Então, você clica aqui embaixo, aparece muito mais, tá? Esses, aqui, a gente tem que, daí, ter a liberação aí, o pacote. mas esses todos aqui, você já consegue utilizar eles aqui, de forma aqui, gratuita, tá? Então, é bem tranquilo, utilize aí. Muito bem, pessoal, muito bem, espero que você tenha gostado aí, os especialistas, funcionários grátis, aí, que você pode ter agora, para te ajudar, com várias dicas, em cada segmento aí, que tem nesse site. Muito legal, tá? Espero ter ajudado, se você gostou, deixa o like, se inscreva para os próximos vídeos, e, claro, daqui a pouco eu volto, com mais outros vídeos. Ah, não posso esquecer de um detalhe, se você tem uma empresa, e quer divulgar a tua empresa aqui, quer que a gente divulgue, lá embaixo, na descrição do vídeo, tem o nosso e-mail, tá? Você entra em contato, deixa lá a sua, chama nós lá no nosso e-mail, que a gente vai entrar em contato com você, para estar conversando, sobre fazer um merchandise aqui, da sua marca, da sua empresa, do seu negócio, e tudo mais, tá ok? Então, beleza, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.